Como é que é pessoal? Doguei ao Matines e bem, basicamente vim só passar aqui para vos deixar uma mensagem. Qual é essa mensagem? Basicamente é para falar o que aconteceu nesta live stream, ok? A live stream de hoje começou a dar breaks, também derivado, a neta está a ser utilizada por mais pessoas. Então, pronto, tem esses breaks, ok? E depois também, eu estive durante o dia 2 a fazer renders, não sei se afetou-se ou não. Também tinha uma update gráfica para fazer que não vi e pronto, não sei se isso tem a ver se não. Com esses problemas que aconteceram hoje, não sei se também se, tipo, derivaram a estar muita gente a usar a neta, e fora, em outras casas, não sei se foi disso também. Mas pronto, quis só deixar, digamos assim, as desculpas, porque aconteceu hoje nas lives, porque eu, tipo, tentei reiniciar outra vez a live, tentei reiniciar o router, fiz mais decenas e estava sempre igual. Pá, pronto, era isto que eu queria vos dizer, quero vos deixar também um Feliz Natal, que tenham tudo aquilo que queiram, e que passem junto com a vossa família. E pronto, amanhã não sei se vai haver live ou não no dia de Natal, e eu vou ver, depende, depende, ok? E pronto, é isso. Bem, fico por aqui, o Fortaleza para fazer 2 e tchau, tchau!